Olá pessoal, bem-vindo ao portal userfunction.com.br Neste vídeo você vai aprender como fazer um inventário no sistema Proteus. Estamos chegando no final do ano e normalmente as empresas fazem a contagem do estoque e querem ajustar o seu estoque no URP. O inventário é um processo comum em todas as empresas. O objetivo é fazer com que os saldos físicos fiquem iguais às informações que tem no URP. Para isso ser possível, vamos abrir o Proteus no módulo estoque. Aqui estou com o módulo estoque aberto. Vamos gerar um relatório de lista de produtos para que os usuários possam contar o estoque e anotar as quantidades contadas. Menu relatório Inventário Lista de produtos Então aqui você pode ordenar por código, tipo, descrição, grupo ou endereço caso o produto trabalhe por endereço Em parâmetros Você vai preencher os parâmetros Aqui eu vou colocar só um produto Mas aí você preenche da forma que desejar E confirma Aqui está a minha lista de produtos a ser inventariado No meu caso eu só tenho um produto Então perceba que nós temos aqui a primeira contagem, segunda contagem, terceira contagem Isso é um processo comum em quem faz inventário Conta-se a primeira vez Conta-se a segunda Se tiver diferença Conta-se a terceira Vamos sair aqui Com esse relatório impresso Você entrega para os usuários que vão contar o seu inventário E eles vão retornar para você com essa contagem Com essa contagem em mãos Você vai acessar aqui o menu Atualizações Movimentações Internas Inventário Essa é a tela onde você vai lançar A contagem que os usuários fizeram Vamos clicar aqui em incluir Digita o código do produto Ele já vai trazer os produtos na sequência Digita o armazém O código do armazém Ele já traz aqui o tipo de material E esse documento É um código que você vai colocar Para quando você for processar esse inventário Você falar que você quer processar um inventário De código X Então eu gosto de colocar aqui A data que eu estou lançando o inventário A quantidade contada Então aqui eu vou Falar que eu contei 3 por exemplo A data do inventário Lote Caso o produto trabalhe com lote Sublote E endereço Número de série E contagem No nosso caso Nós vamos trabalhar só com a contagem Não tem motivo de informar aqui Confirmar Aqui está Meu produto lançado Nesse ponto Ele ainda não acertou o meu estoque Eu apenas Informei o quanto eu contei Eu preciso agora usar a rotina Para atualizar o meu estoque Vamos lá Vamos sair dessa tela Agora que lançamos o nosso inventário Vamos gerar um relatório Para ver a diferença Do meu estoque atual Com o que foi contado Relatórios Inventário Conferência Preenche os parâmetros O produto A data O tipo Confirma E aqui ele me mostra O meu produto A quantidade Que eu lancei No meu inventário E a quantidade Que está no meu estoque Então a quantidade Na data do inventário Essa é a quantidade Que está atual No meu estoque Colocar aqui para o lado Ele vai me mostrar Aqui a diferença A quantidade A diferença de 3 Então Vamos sair Agora que conferimos Vamos processar O nosso inventário Agora sim Ele vai alterar O nosso estoque Menu Miscelânea Processamento Inventário Confirmar Preenche os parâmetros A data do inventário Os produtos Armazém Grupo E o Número do documento Que nós informamos Lá No inventário Confirma Ok E aqui ele vai Efetuar o acerto Do inventário Agora vamos Lá na nossa rotina De saldo Atual Provavelmente O nosso saldo Lá vai estar Com 3 Que foi a quantidade Inventariada Aqui está O nosso produto O teste Com o saldo De 3 Caso você não Queira informar Uma a uma Quantidade Contada Você pode fazer Importação Do TXT Usando a rotina Fast Startup Que tem um post Nosso Que fala sobre isso Importação de arquivo TXT Para isso você precisa saber Qual a tabela Deve lançar A contagem no inventário Vou mostrar aqui para você A tabela SB7 Então aqui está A nossa tabela SB7 Você faz um TXT Contendo o produto Armazém O tipo de material O número Do documento E a quantidade Contada Com a data Do inventário E lança Nessa tabela SB7 Usando aquela rotina Caso tenha dúvida Solicite Que nós faremos Algum post Para explicar melhor Como fazer a importação Da Da contagem No inventário Com isso concluímos Espero que tenha gostado Se você gostou Clique em gostei Como uma forma De incentivar Nosso canal Se possível Deixe um comentário Sua opinião É super importante Para nós Se acreditar Que essa matéria É importante E possa ajudar Um colega Compartilhe Não esqueça De visitar Nosso site Userfunction .com.br E inscreva-se Para receber Nossas atualizações Obrigado